Música Seja muito bem vindo, seja muito bem vinda a mais um vídeo do canal Cartas do Cigano E no vídeo de hoje vamos fazer as previsões para o mês de abril Para você do signo diárias Vamos falar sobre trabalho, dinheiro e negócios A parte material para os que estão empregados e desempregados Vamos falar também na parte dos relacionamentos, amor e relacionamentos Para os solteiros, casados, triângulos amorosos, separados Vamos falar também os conselhos das cartas para esse mês Já abriu e os números da sorte Então dá uma conferida aí no nosso vídeo Para esse mês Deixa seu like, se inscreve no nosso canal Caso você ainda não seja inscrito Se você já é inscrito, meu muito obrigado Gratidão imensa em ter você aqui conosco Se quiser também, deixa seu comentário aqui no vídeo Lembrando que aqui na descrição estão os meus contatos Caso você queira uma consulta particular Então vamos lá Vamos começar então com a parte do dinheiro, trabalho, negócios Vamos falar aí sobre essa parte material para esse mês de março Para vocês do signo de Ares Não é isso? Vamos lá Vamos então aqui embaralhar as cartas Vai mentalizando aí sempre Positividade, não é isso? Algumas coisas boas Vai mentalizando aí E vamos para a tiragem inicial Onde nós vamos falar como será o mês de abril Para vocês do signo de Ares Vamos lá Bom, o mês de abril para vocês do signo de Ares Vejo aqui muitas conquistas Muitas realizações na parte financeira Lucros sim Lucros, você que está aguardando Está esperando aí Alguns lucros aí Vai aparecer, tá? Vai aparecer bastante Vai ser bem corrido na verdade Bastante trabalho Bastante força, né? Bastante dedicação Força de vontade de vocês para trabalhar Para desenvolver Para desenvolver alguma atividade Vai estar muito boa esse mês de abril, tá? Vejo que alguns aí vão estar meio desanimados Com algumas situações que vão acontecer Mas no geral Será um mês de força, tá? Um mês onde vocês vão para cima Vocês vão com tudo Para realizar o desejo A vontade de conseguir as coisas de vocês Conseguir Trazer o sustento para casa Juntar um pouco mais de grana É um mês, tá? Onde você vai estar meio Aqui e acolá, né? Meio aqui, meio lá Tentando aí Gastar um pouquinho mais, né? Gastar um pouquinho mais Com o desejo de comprar alguma coisa Interesse de comprar alguma coisa Mas o momento é um momento de cautela Apesar de que você vai pegar Um pouco mais de dinheiro esse mês, tá? Mas é um momento de cautela Analise sempre, tá? Antes de tomar as decisões Antes de ir, né? Em frente E gastar demais, tá? Bom Analise Coloque direitinho aí Não é porque você tem bastante dinheiro Que vai ter aí um bom dinheiro esse mês Uma entrada de dinheiro boa Esse mês Que você vai Gastar demais não, tá? Bom Vamos ver aí Como é que vai ser aí a parte Para quem está desempregado Vamos ver o que as cartazinhas dizem Bom Para vocês que estão desempregados Alguns de vocês aí Será um momento de uma Uma Breve confusão, né? Uma breve confusão Isso é O que isso quer dizer? Muitos de vocês vão estar um pouco confusos Com algumas oportunidades que aparecerão Tá? Oportunidades essas que Você vai colocar uma do lado da outra E vai analisar Essa aqui Paga mais Essa aqui Paga bem melhor Mas Em compensação Essa outra aqui Eu vou fazer Não vou ganhar tanto Mas eu vou fazer algo que eu gosto Então você vai ficar um pouco confuso Tá? Vocês vão ficar um pouco confusos aí Com relação a Um trabalho A oportunidades que vão aparecer nesse mês De abril aí para vocês É importante vocês decidirem O que? O momento que você está É o momento que exige mais De você Escolher o que você mais gosta de fazer Mesmo ganhando um pouquinho menos Ou ganhar um pouquinho mais Mas com um trabalho que não te traz tanta A animação Empolgação Na empolgação Tá? Então é o momento de você ver isso Tá bom? Vamos lá para o pessoal aí Que está trabalhando Qual o conselho das cartas? Olha só Momento de criatividade Tá? É o momento de criatividade sim Um mês bem É interessante para você desenvolver A sua atividade O seu trabalho Vocês que trabalham com a criatividade Será um mês muito bom A oportunidade de crescimento Aparecerão Mas tudo com muito sacrifício Tá bom? Tudo com muito sacrifício Tudo com muita dedicação Mas aparecerão sim A oportunidade de crescimento Na empresa Onde você trabalha Tá? É Vamos ver aqui A carta aqui do fundo Tá? Para você É a carta do sol Né? Complementa aqui Que sim Vai ser um mês muito bom Para você Que está Está trabalhando Né? Que está É Em uma empresa Você está desenvolvendo Sua atividade Está trabalhando Como profissional Autônomo Né? Será um mês Muito bom Tá? Aproveite esse momento De criatividade É Não desanime Diante de algumas questões Que aparecerão Que acontecerão Aí para você Nesse mês de abril Tá? E tudo vai brilhar Tudo vai dar certo E as coisas boas Vão acontecer Na tua parte Profissional Tá bom? Vamos lá Vamos ver aí Muito bom Gostei aí As previsões Aí para vocês Aí do Signo de Ares Né? Para esse início De abril Né? Para esse abril Esse mês de abril Né? Isso Muito bom Vamos falar agora Sobre amor Relacionamentos Né? Amor e relacionamentos Vamos ver O que as cartas Tem para nos dizer Tem para nos dizer Aí para esse mês Para esse mês De abril Para vocês No amor E no relacionamento Tá bom? Vamos lá Vai mentalizando aí O que você deseja Ó Pulou aqui a carta 3 de espada 3 de espada Vamos colocar ela aqui Já no início Bom Já vejo aí Que vai ser um mês Bom Né? Mas com algumas questões Aí para serem analisadas Vamos cortar aqui Embaralhar mais uma vez Vamos lá Bom Saiu aqui então Né? Para vocês aí Áreas Do signo de Áreas Para esse mês De abril Tá? Algumas questões Aí sendo solucionadas Alguns tipos Alguns sofrimentos Né? Sendo Algumas Algumas situações No amor Né? Nos relacionamentos Que até então Te causavam um certo sofrimento Uma certa dor Uma certa angústia Talvez brigas Né? Brigas, discussões Nos relacionamentos Essas coisas Elas tendem a se acalmar mais Tá? Tendem a se acalmar mais Vejo muitos de vocês Aí se arrependendo Ou tendo aí Um arrependimento Da parte do Da pessoa Né? Do outro Né? Te procurando Para Estar arrependido Né? Para conversar Para dialogar Para Tentar se acertar Tá? Vai ser bom No geral Vai ser bom A parte amorosa Para vocês Tá? E relacionamentos Relacionamentos Quando eu falo Relacionamentos Eu falo De maneira geral Não só Homem Marido e mulher Relacionamentos Amorosos Não Falo também Relacionamentos Com a família Relacionamentos Com amigos Com parentes Pessoas Próximas É isso? Então Algumas confusões Algumas questões Aí vão ser solucionadas Vão ser resolvidas Esse mês Vejo aqui Muitas pessoas Muitos Procurando Né? Outros Para É Pedir desculpas Para Recomeçar Algo que Já tinha Se encerrado Né? Isso Algo que tinha Se encerrado Recentemente Os dois As duas Partes Né? Passando por um Certo tipo De sofrimento Mas Conseguindo É Se encontrar Conseguindo Dialogar Tá? Dialogar Porque até então O diálogo Ele não corria bem Né? Não Não acontecia E isso gerava Uma Uma certa Truculência Né? Entre Entre Vocês Né? Mas Vai ser o momento Onde vocês vão Parar Para Analisar Onde foi que um errou Onde foi que o outro errou Pedir desculpas Pedir perdão Tentar se acertar Aí E vai dar certo Aí para esse mês Tá bom? Na parte dos relacionamentos Vamos ver aqui Como é que vai ser Para o pessoal Que está solteiro Olha só Colou duas cartas aqui Vou colocá-las Já aqui Bom Você que está solteiro Que está solteira Tá? Será um mês Onde vai aparecer A oportunidade de conhecer Pessoas Tá? Onde essas pessoas Vão se tornar Amigos Né? Vai se Vai se formar um laço Né? Um laço De amigos Um Um Não sei Como se fosse Uma corrente De pessoas Próximas Né? Onde você Vai ter mais contato Com Uma interação social Maior Né? Com pessoas Tá? Ao seu redor Tá? Você que está solteiro É isso Então Vai ter aí Essa interação maior Né? Um círculo Social Maior Onde Desse círculo social Onde você vai Frequentar alguns lugares Onde você vai É Fazer novas amizades Vai aparecer alguém Aí Pra você Tá? E vocês vão se encontrar Vão se conhecer Vão conversar Trocar ideias Conversar Né? É Enfim Vai ser um mês Muito bom aí Pra vocês Que estão solteiros Solteiras Tá? Fica Atenta aí A essas questões De sair mais De Procurar Ter um convívio Melhor Maior Não sei Se isso me remete A um ambiente de faculdade Um ambiente de trabalho Pode ser que sim Né? Porque Apareceu aqui pra mim Como se fossem Várias pessoas Né? Um círculo social Algo Algo Que dali Vai sair Alguém pra você Alguém que interesse Você Tá bom? Vamos lá Vamos dar continuidade Aqui pro pessoal Que está no relacionamento Tá? Casados Namorando O pessoal Que está Aí vivendo Um relacionamento Já caiu aqui Uma cartinha Aqui Tá? Vamos ver Aqui O que as próximas Vão dizer pra gente Opa Caiu outra Muito bom As cartas Hoje estão Pulando Aqui E vamos Para A próxima Olha só Vocês que estão Vivendo um relacionamento Né? Vejo muitos Aí É Com Um Certo Apego Né? Um certo Apego A Essa Relação Tá? Se sentindo Um pouco É Apegados Né? Com O companheiro A companheira Né? É E Isso é bom Isso é bom Por quê? Porque isso gera Um envolvimento maior Né? Entre vocês Uma proximidade maior E A possibilidade de vocês Não brigarem Não brigarem Não Não Discutirem Né? Estarem mais em sintonia Tá? Em sintonia E Uma coisa que eu vejo Bem interessante aqui É Se estão tão próximos Por que não Por que não Trabalharem juntos Por que não Terem ideias De negócios Juntos Né? Saiu aqui algo Que Me remete a isso Né? A Ideias de negócio Montar algo juntos É Abrir um negócio juntos Trabalhar Em conjunto Tá bom? Ah Não vai ser um mês ruim Pra quem está Em relacionamentos Tá? Vejo poucas questões De brigas Não Praticamente Não vejo brigas Vejo mais vocês Interagindo uns Com os outros Tá? É Tentando aí Resolver É Se firmar Nos relacionamentos É Ficando mais próximos Né? Procurando estar mais próximo Enfim Muito bom Não vejo Nada de ruim Não Tá? Vamos ver aqui Ah Pessoal aí Que está Num triângulo amoroso Né? Quem está Em um triângulo amoroso Vamos ver aí O que as cartas Nos dizem Esse aqui Está aí Meio enrolado Né? Está vivendo um relacionamento Aí As escondidas Quem sabe Também Né? Vamos lá Bom É É o seguinte Para você Para vocês que estão vivendo um triângulo amoroso Eu vejo que Esse mês vai ser Um mês Onde Vocês vão estar Muito mais próximos Tá? A relação de vocês vai estar Se desenvolvendo Se É O romance Vai estar aumentando O clima Esquentando Né? Isso E O amor Continuando Né? O amor Continuando Os encontros De vocês Continuando Mas muito cuidado Muita atenção Porque Tudo que vocês forem fazer Tem que ter muita calma Muita cautela Vai ter gente aí De olho Num relacionamento De vocês De olho De olho Para entregar Para falar Né? Então Muita atenção Com Onde vocês Andam Onde vocês Saem Né? Para passear Para se encontrar Né? Então É Preciso ter Muita cautela Vai ser Tá aqui Saiu a carta Dos enamorados Né? Que fala Do romantismo Do amor Né? Do desejo Que vocês vão estar Sentindo esse mês Aí Um pelo outro Tá? As coisas Dando certo Fluindo Acontecendo Né? Mas A dica Para vocês É isso É ter bastante cuidado Porque vai ter gente Aí De olho Em vocês Para descobrir Para ir atrás Para falar Quem sabe A pessoa Que está sendo traída Na relação Ela está contratando Alguém Aí Para Para Espionar vocês Para ver Onde é que vocês Estão indo Para onde é que vocês Estão se encontrando E muito cuidado Os lugares Onde vocês Saem Tá bom Se Isso Para quem está Em um triângulo amoroso Vamos lá Para o pessoal Que está separado Você que está separado Está separada Vamos ver o que Que as cartas Nos dizem Bom Algumas questões De Conversas Relacionadas A filhos Vão acontecer Esse mês Não sei É como se Muitas Procurassem O pai Para resolver Algumas questões Estando com o filho Um pouco doente Alguma questão Será necessário Você que está Separado 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 Vai ter De vocês Terem aí Essa conversa Com relação Aos filhos Aos filhos Vejo Homens Que estão Separados Tendo que analisar Algumas questões Algumas questões Relacionadas A Separação Não vejo Um certo Interesse De volta De reconciliação Não vejo Deixa eu ver aqui A carta do fundo Vamos ver O que ela nos fala Eu vejo mais Questões De Quem está Separado Buscando Novos relacionamentos Não ficando Nessa Questão De Vamos dizer Aguardando Regresso Não O amor Acabou Separou É bola Para frente É conhecer Pessoas novas É fazer Novos relacionamentos Interagir Com outras pessoas Vai ter Uma certa Interação Sim Entre os casais Que estão Separados Por conta Dos filhos Eu vejo Aqui E muitos Homens Se colocando Numa situação Onde vai ter Que decidir Onde vai ter Que decidir Alguma coisa Com relação A Essa Separação Alguns Preocupados Alguns Um pouco Endividados Mas O momento Não pede Reconciliação O momento Pede sim Novas oportunidades Novas oportunidades De relacionamentos Conhecer outras Pessoas Enfim Tá Então Para vocês Que estão Separados As cartas Nos falam Essas questões Tá bom Vamos lá Vamos agora Ver aqui O conselho Das cartas Para vocês No mês De abril Vamos ver aí O que as cartas Nos falam Conselho Vamos lá Para os conselhos Bom Conselho Que as cartas Dão Para Para você Nesse mês É que Esse mês É um momento De focar Para Para você Tentar realizar Os seus sonhos Seus objetivos É necessário Você Estudar Você Se dedicar Se dedicar A um curso Se dedicar A uma formação Tá Se você quer mudar O seu Seu Rumo O seu ano Sua história Se harmonizar As coisas Melhorarem Financeiramente Vão melhorar Sim Mas para isso Você tem que tomar Algumas decisões Tem que estudar Tem que ir Para a batalha Não adianta Ficar esperando As coisas Caindo Do céu Que não Vão Cair Do céu Não A única Coisa Que cai Do céu É água Deixa eu Puxar Aqui Mais umas Duas cartas Aqui Para a gente Ver Tá Isso Parte financeira Vai melhorar Como eu falei Lá no Comecinho A parte Financeira Vai melhorar Vocês vão Ter Paciência Tá Bom Que tudo Vai dar Certo Bom Vamos agora Então Aqui Para O número Da sorte Vamos ver O que O cigano Aqui Nos tem Para Falar O número Da sorte Para vocês Bom Números Da sorte 2 5 4 6 22 26 36 43 33 Então Esses São Alguns Dos números Da sorte Para vocês Aí Nesse Mês De Abril Tá Bom Anota Aí Pode Ser Que Algum Algumas Questões Aí Alguns Desses Números Aí Possa Te Ajudar Em Alguma Questão Aí Nesse Mês Tá Bom Então Ariano Ariana Meu Muito Obrigado Gratidão Imensa Por Você Estar Aqui Conosco Acompanhando Nesse Nosso Vídeo Né Desejo A você Um Excelente Mês De Abril Tudo De Bom Tá Bom Que Tudo Dê Certo Pra Você Se Gostou Deixa Seu Like Se Inscreve Nosso Canal Caso Você Não Seja Inscrito Tá Tá Ative Ative Notificações Pra Receber Os Nossos Vídeos Em Primeira Mão Meu Muito Obrigado A Vocês E Um Excelente Mês De Abril Até Mais Tchau Tchau